A Runga cobrirá do céu 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 Muita gente te diz, não, essa é a Gran Sabana, ou te diz, não chamo, isso é em tal parte. Incluso, tem gente que me diz que esses são os Alpes Suizos, chamo. Não, é fora de jogo. Mas eu digo, não, isso é aqui mesmo, no estado de Lara. Entre o município de Ribarro, para as vecinas e Simón Plano. Sempre, eu nunca vi isso. Mas esse é o que sempre anda por a carreira. E como eu não ando por a carreira, nem tu também. Sempre andamos errando, caminhando. Por esse tipo de alas. E, fíjate, aqueles que vemos ali, esse caminho é um curso de galerias. E esse que está aqui, são afluentes, nada mais e nada menos que, do rio La Mayita, e do rio Portuguesa, e do rio Portuguesa, e do rio Orinoco. E muitos, são os que dizem, não, eu recorrei toda a Venezuela. Mas o lugar é venezuelo que acontece. É o dia 15 de julio. Não, eu... Estou por ali, mandando um fax. Não, não há senão. Não há senão. Não há senão. Não há senão do fax. Não há senão. Não há senão. Não há senão. Não há senão do estado Lara. Com o município de Palavecino. E com Simón Plano. Este é um setor bastante bonito. Com muitos paisagens entre parte selvática e parte de loma, como vemos ali, ali atrás. E como podemos ver, é este setor. Onde sempre cruzamos para sair ao cocodrilo e posteriormente sair ao Rio Claro. Como eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo. Eu não vejo, eu não vejo. Eu não vejo, se me vejo ou não me vejo ayer. O segundo é que eu estou com mais velho, ou não era ayer que eu saque. Olá, bom dia. Estamos saindo do Alto de las Marias. Vamos rumo a Cabudare. Por parte do Parque Nacional de Departamento. Com certa neblina. Falta de camino por toda esta fila. Hasta allá está. Hasta la hondonada aquella. Muito bom. Vamos subir. Para sair a cabudar. Jejejeje. Ah, aqui estamos. Enfim, chão de pichão. Vamos, vamos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri